A polícia deteve agora há pouco um adolescente suspeito de matar uma mulher com dois tiros na cabeça na rua de casa durante um assalto em São Paulo. A vítima tentou proteger a amiga que teve o celular roubado. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi o crime que mais cresceu no Estado neste primeiro semestre. Fábio Diamante. Um protesto de taxistas terminou em confronto com a polícia no Rio de Janeiro. A categoria parou a cidade para se manifestar contra os aplicativos de transporte de passageiros. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou hoje que os homens das Forças Armadas, que já estão no Rio de Janeiro, são suficientes para reforçar a segurança. Segundo o ministro, as ações do Plano Nacional de Segurança serão de inteligência e de integração com os policiais do Estado. A operação promete também ações sociais até o final do ano que vem. Ainda nesta quinta-feira, uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária na zona norte da cidade. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o financiamento do tráfico de drogas. Um padre foi afastado da paróquia em que atuava no sul de Minas Gerais, depois do surgimento de um vídeo em que ele supostamente abusa de uma menina de 14 anos. Policiais civis do Rio Grande do Sul querem suspender operações. Olha, suspender operações para prender criminosos. O brinquedo que quebrou e feriu 13 pessoas em Goiânia tinha uma rachadura no eixo e não era vistoriado desde 2012. Uma criança de 9 anos e uma mulher que corre o risco de perder a perna estão internadas na UTI. Em nota, o ex-prefeito Paulo Garcia disse que apenas restaurou o brinquedo que já existia no parque. Nos Estados Unidos, uma falha em um brinquedo de um parque em Ohio deixou um morto e sete feridos. A imagem do momento do acidente é impressionante. Dois operários morreram com a queda da marquise de um prédio em construção na cidade de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Subiu para três o número de mortos na Venezuela durante a greve geral convocada pela oposição para pressionar o presidente Nicolás Maduro, que pretende reescrever a Constituição do país. O governo venezuelano proibiu qualquer tipo de protesto no país a partir desta sexta-feira. Patrícia Vasconcelos, do SBT, é a única repórter de uma TV brasileira presente em Caracas. E tem os detalhes. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras. Segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato, Aldemir Bendini negociou propina enquanto estava à frente das duas empresas. Nós não conseguimos contato com a defesa dos publicitários André Gustavo e Antônio Vieira da Silva. O SBT Brasil teve acesso a documentos que mostram um clima de disputa entre a Polícia Federal e o Ministério Público na Operação Lava Jato. E atenção, segunda-feira, dia 31, é o último dia para sacar os valores do Fundo de Garantia Inativo. Quase 5 milhões de pessoas ainda não retiraram o dinheiro. Mas quem não puder ir até uma agência da Caixa agora, tem até o fim de 2018 para pegar o fundo, desde que comprove por que perdeu o prazo. Os juros do cartão de crédito rotativo voltaram a subir em junho, atingindo o patamar de 378% ao ano. Em maio, o índice era de 377%. Pelas novas regras, se na data do vencimento o cliente não pagar o total da fatura, o banco deverá parcelar o restante ou oferecer outra forma de quitar a dívida em condições mais vantajosas. E veja em instantes. Astro Justin Bieber atropela fotógrafo em acidente nos Estados Unidos. Nós voltamos já já. O governo anunciou hoje um plano para acabar com os casos de hepatite C no Brasil. São 135 mil pessoas diagnosticadas com a doença. O governo federal anunciou hoje novas medidas para reduzir os gastos públicos. O repórter Galton Sé tem os detalhes ao vivo de Brasília. Galton, boa noite. Já se sabe que áreas serão mais afetadas pelos cortes? Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas durante uma série de confrontos entre palestinos e as forças de segurança de Israel em Jerusalém. A confusão começou na esplanada das mesquitas após o fim da restrição à entrada de muçulmanos. E o homem mais rico do mundo já não é mais o americano Bill Gates. E a seguir, Etienne Medeiros faz história na natação brasileira. Pegadas de animais pré-históricos viram atração em zoológico de São Paulo. Você vai ver já, já. O tempo seco e a falta de chuva prejudicam a saúde e atrapalham principalmente quem pratica atividades físicas. Mas ninguém precisa deixar de fazer exercícios. Alguns cuidados reduzem bastante os efeitos da baixa umidade. Já chega a 37 o número de feridos em incêndios florestais em Portugal. A STA já atinge também outros países da Europa, como França e Itália. É hora de falar de esporte e a gente começa com a conquista inédita na natação. Isso aí, boa noite, Bruno Vicara. A nossa brasileira Etienne Medeiros consegue o título histórico. É um show das nadadoras brasileiras lá em Budapeste, viu, Joseval? Olha só, a natação está fazendo realmente muito bonito. A Etienne, primeira brasileira, então, a conquistar uma medalha de ouro em um mundial em piscina longa. Foi na prova dos 50 metros costas. E agora um programa e tanto para a criançada aproveitar o finalzinho das férias. Pegadas de animais que viveram há mais de 100 milhões de anos estão expostas no zoológico de São Paulo. O Anima Mundi, maior festival, maior animação do país, completa 25 anos. E até domingo serão exibidos 470 filmes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.